Olá, essa é a aula de introdução à bioenergética. Então nós vamos estudar aqui uma base mesmo conceitual do que é a bioenergética, os processos de transferência de energia. E esse é um assunto muito importante dentro da fisiologia do exercício. Por quê? A compreensão das vias bioenergéticas, ela envolve nós entendermos o que está acontecendo em termos de metabolismo no músculo e o que vai acontecer também em função desse metabolismo de uma maneira um pouco mais sistêmica. Então a compreensão dessas vias energéticas é muito importante para a fisiologia do exercício e para nós entendermos diversos conceitos que aparecem então futuramente na fisiologia do exercício para você entender consumo máximo de oxigênio, para você verdadeiramente compreender o limiar anaeróbio. Então tudo isso e outros aspectos são muito importantes do ponto de vista da bioenergética. E aí eu já vou começar com você aqui, já vou entrar direto quebrando um dos erros conceituais que a gente tem aí na área do exercício, que é por exemplo de se falar exercício aeróbio, exercício anaeróbio. O metabolismo que nós vamos ver aqui é metabolismo de músculo, não é metabolismo de exercício. Além disso, será que eu posso pressupor que sempre que uma pessoa estiver correndo ou caminhando ou fazendo a natação, pedalando, que são os exercícios colocados como exemplo aí desses aeróbios, entre aspas, será que só tem metabolismo aeróbio aí? Ou é uma predominância? O que está acontecendo dentro desse exercício? E aí o tipicamente coloca um treinamento resistido à musculação também como anaeróbio. Ah, mas e aí? Será que qualquer série de musculação eu estou usando o mesmo metabolismo? Será que para eu fazer uma série típica ali, tensional, de hipertrofia, que eu vou fazer 8, 10, 12 repetições, 30, 40 segundos, o metabolismo é o mesmo do que uma série de 30, 40 repetições, durando quase 2 minutos? É diferente. Então, metabolismo é de músculo esquelético e é isso que nós vamos estudar aqui na bioenergética para ela servir como a base para os seus conhecimentos de fisiologia do exercício. Especificamente nessa aula, o que nós teremos? Dois tópicos aí, dois conteúdos para essa aula. Primeiro a gente vai conhecer quem é o ATP e qual é a importância dessa molécula de ATP para os processos de transferência de energia. E olha só essa palavra também aqui que eu estou passando para você, ó. Transferência. O nosso corpo não produz energia. Nós precisamos o quê? De energia de nutrientes. É por isso que a gente come. Então, nós temos que nos alimentar para ingerirmos os nutrientes, eles sim têm energia. E você vai ver aqui até o final dessa aula quem são esses substratos energéticos aí. E aí, as vias energéticas, elas tiram a energia desses nutrientes e o ATP é que vai fazer a transferência para diversos processos fisiológicos no corpo. Alguns exemplos dele já vem aí no próximo slide. E a outra coisa que a gente vai entender também, para que você comece a ter uma visão da bioenergética, nós não podemos só ficar olhando para cada via energética e ficar lá decorando o nome de enzima após enzima. O objetivo da fisiologia do exercício não é esse. Não é ficar guardando aqueles nomes complicados de enzima em todas as etapas de cada via. É entender o metabolismo. Então, até o final dessa primeira aula aqui, eu vou passar para você também um mapa do nosso metabolismo para que você possa compreender, então, como que ele funciona de uma maneira geral. E depois, aí sim a gente consegue ir especificando cada uma das vias energéticas. Para você entender, então, esse conceito da bioenergética. Ok? Então, veja só aí, o ATP. Quem é esse ATP? Qual é o papel dele no nosso organismo, no nosso trabalho celular? Então, nas funções que diversas células desempenham. Quando a gente fala ATP, nós estamos falando, a sigla significa adenosina trifosfato. E eu já vou mostrar para você uma representação aqui na lousa do que é essa molécula. Eu vou fazer uma representação didática da molécula de ATP para você aqui na lousa. E aí, o ATP, ele entra, então, em todos os processos celulares que precisam de energia, o ATP estará envolvido. E aí você tem alguns exemplos no seu slide. Transmissão nervosa, o processo de digestão precisa disso para toda a motilidade, os movimentos ali do sistema digestivo. E também, para que possa fazer secreção de várias substâncias envolvidas na digestão, também vai envolver ATP. A secreção glandular, então, várias das glândulas do nosso organismo que produzem substâncias, que produzem hormônios, precisam de ATP. Síntese proteica, então, síntese, aquele processo de anabolismo também, consome energia. O ATP vai lá e vai transferir essa energia para o processo. A contração muscular, que é onde nós vamos nos focar bastante aqui. E a contração do músculo cardíaco também, né? O coração precisa fazer aquele trabalho de bombeamento de sangue e isso requer ATP. Então, vem comigo aqui para a lua agora, para a gente conhecer um pouquinho dessa molécula. Para a gente conhecer um pouquinho, então, de quem é o ATP. ATP, então, significa adenosina trifosfato. Traduzindo isso, o ATP, ele é uma molécula, né? Aí, na sua molécula, ele tem essa estrutura da adenosina e ele tem mais três radicais fosfato, representados aqui pela letra P. O grande segredo do ATP dá para a gente, na maneira que eu vou representar a didática aqui para você, nas ligações. Então, no meio dessas ligações aqui, a gente tem uma coisinha armazenada, energia, ok? Então, nós temos energia armazenada nessas ligações aqui. Então, o ATP, ele precisa transferir energia para o processo celular. Como é que funciona isso? Pessoal, imagina que a molécula de ATP, como se fosse uma tapoerzinha ali, alguma coisa assim, fechada, um potinho ali, fechado. E aí, quando você precisa dessa energia, o que você precisa fazer? Abrir. Quando você quer optar no seu pote, você tira a tampa dele e aí você tem acesso àquilo. Se o ATP, a molécula de ATP é o nosso pote, o que está lá dentro é a energia. E aí, como é que a gente pega, então, essa energia? E aí, como é que nós abrimos esse potinho, ó, uma quebra dessa ligação aqui, ó, entre o segundo e o terceiro fosfato. O que vai acontecer aqui, então, ó, o que era a minha molécula de ATP, agora foi quebrado em uma molécula de ADP. Por que que está o D aqui, ó? Ele não tinha três fosfatos e por isso ele era trifosfato? Agora ele só tem esses dois, então ele virou a adenosina de fosfato, dois radicais fosfato, tá? E esse fosfato aqui ficou sozinho, né? Nós chamamos de fosfato inorgânico e o que nos interessava realmente nessa quebra é o quê? Porque a energia foi liberada. Então, agora, o ATP foi quebrado e aí nós temos ADP, adenosina de fosfato, um fosfato e a energia foi liberada. E essa energia que foi liberada? Ela permite a contração do músculo, ela permite a transmissão nervosa, ela permite processos digestivos, ela permite síntese proteica, trabalho do músculo cardíaco e por aí vai. Todas essas funções celulares que requerem energia. Então, esses processos celulares que requerem energia vão acontecer o quê? Eles vão quebrar o ATP e utilizar essa energia. A quebra do ATP acontece em meio líquido ou aquoso, que é no citoplasma da célula, né? Por isso nós chamamos esse processo de hidrolise. Lise é quebra, então é a quebra do ATP no meio líquido. Líquido é a hidrólise do ATP. E o ATP tem uma característica aqui muito importante da gente saber. Essa adenosina aqui, que é a base da molécula do ATP, é muito pesada. Se eu fosse somar todas as moléculas de ATP que a gente quebra no dia, isso dá mais ou menos 30% do nosso peso. Então, se você pegar todo o ATP que você usa por dia, você vai ter 30% do seu peso. Se você pesa entre 60 e 70 quilos, você gasta mais ou menos 18 quilos de ATP por dia. Imagina agora que você então usasse uma molécula de ATP e jogasse o ADP e o fosfato fora. É completamente inviável, não daria para manter a vida assim. Então, da mesma maneira que o ATP pode ser quebrado a ADP, e ele era, o ADP nada mais é do que o ATP que perdeu um fosfato e liberou alguma quantidade de energia. Se eu fornecer alguma quantidade de energia e um fosfato para o ADP, o que vai acontecer? Eu tenho agora a via inversa, que é a ressíntese do ATP. Então, eu quebro o ATP, faço a hidrólise do ATP para liberar essa energia, e se eu fornecer energia, o ADP vai pegar o fosfato e vai ser ressintetizado novamente a ATP, com os três fosfatos. Esse é o papel de quem? Das vias energéticas. Ficou ruim aqui, né? Ó, vias energéticas. O que elas vão fazer? Elas vão retirar essa energia dos nutrientes para que essa energia mais um fosfato se junte à molécula de ADP, fazendo a ressíntese do ATP. E aí a ressíntese do ATP, ela é muito importante para a gente. Por quê? Veja só, você deve ter sentado aí numa cadeira, espero que sim, para assistir essa aula, né? Você está agora quase que em repouso. O seu gasto de energia é baixo. Se você estivesse, como eu estou aqui, ó, em pé, falando, andando, gesticulando, escrevendo, eu estou gastando já um pouquinho mais de ATP. E se eu posso fazer um exercício? Mais ainda. Então, quanto maior a intensidade de esforço que a gente faz, tá? Maior é a nossa demanda por ATP. Só que o ATP é uma molécula, por causa da adenosina, o ATP é uma molécula muito pesada. E aí? A gente não consegue armazenar muito ATP. Os nossos músculos têm uma reserva que dariam para 1 a 2 segundos aí de contração intensa. Muito pouco. Ninguém vai fazer um treino, você não vai fazer nenhuma sériezinha rápida de musculação, né? Com a reserva intramuscular de ATP. E aí? E se eu não tiver ATP? Se eu não tiver ATP, eu não tenho energia. Se eu não tiver energia, não tem contração muscular. Portanto, as vias energéticas, o que elas precisam fazer? A todo momento fazer essa ressíntese do ATP para a gente fazer durante o exercício. Então, às vezes, entra um conceito assim, é um erro comum, né? Principalmente o pessoal ali quando está ainda na graduação, começando a estudar a bioenergética, às vezes se confunde e acha. Ah, durante o exercício eu quebro o ATP e depois do exercício eu faço a ressíntese. Se não, a todo momento você está fazendo ressíntese e quebra. E ó, ressíntese e quebra. Primeiro eu ressintetizo para ter o ATP disponível, porque a reserva não dura quase nada. E aí depois eu posso fazer essa quebra. E agora vamos trazer isso para o exercício? Imagina só uma pessoa, por exemplo, que começa a correr. Só que ela não aguenta muito, ela começa naquele trotezinho ali, 7, 8 km por hora e se mantém um tempinho. Aí daqui a pouco ela está mantendo 8 para 9, 9, 10 km por hora na corrida. Ela teve um conjunto de adaptações que envolveu o quê? Ó, você concorda comigo que para correr a 10 km por hora eu preciso de mais energia do que para correr a 9, que precisa de mais para correr a 8, que mais para a 7, porque a demanda é maior. Eu estou me mexendo mais rápido, eu estou fazendo mais volume de trabalho. Então, se eu preciso de mais energia, significa o quê? Eu preciso das minhas vias energéticas fornecendo energia mais rápido. Por quê? Porque eu tenho que fazer ressíntese e quebrar para manter essa velocidade. Para eu ficar nos meus 10 por hora ali de corrida, eu preciso ressintetizar o ATP e quebro. E aí? Já quebrei esse, ressintetiza, quebra, ressintetiza, quebra. E assim. E aí? Enquanto eu consigo manter isso aqui, eu mantenho o exercício. Agora vamos pensar em termos desse treino dinâmico da corrida aí. O extremo do condicionamento, maratonistas de elite. Aquele cara que vai correr uma maratona e ele vai ficar pouco mais de 2 horas correndo a mais de 20 km por hora. Ok? Esse cara aí correndo 2 horas e pouco a 20 km por hora, significa que ele consegue ressintetizar o ATP numa taxa necessária para ele manter uma velocidade de 20 km por hora. E não só isso. Ele mantém isso durante mais de 2 horas. Por que uma pessoa normal não vai correr a maratona? Por conta de que, pela estrutura, não só dentro do músculo, mas do organismo como um todo, ele não vai fazer isso. Ele não consegue ressintetizar. Nós, seres humanos normais aí, não maratonistas de elite, nós não vamos ressintetizar o ATP, nós não vamos, as nossas vias energéticas, não vamos fornecer energia suficiente para ressintetizar o ATP e se manter a 20 km por hora durante 2 horas. E aí, aí vem um conjunto de adaptações, que aí você vai ver em termos de estudo de VO2 máximo, porque algumas vezes depende ali da chegada de oxigênio, então se não chega oxigênio suficiente não tem como retirar essa energia dos nutrientes. Só um exemplo. Ok? Então, nós precisamos, quanto maior a nossa intensidade de esforço, mais ATP a gente precisa. Mas, a gente só vai manter esse esforço enquanto nós conseguirmos manter a produção de energia, que é o fornecimento de energia para a ressíntese do ATP. E quem entra nesse processo, então? Aí entram as chamadas vias bioenergéticas. Então, agora eu vou apagar a lousa aqui, para a gente conhecer um pouquinho mais dessas vias bioenergéticas. O que eu vou mostrar para você aqui? O mapa geral do nosso metabolismo, porque para esse fornecimento de energia necessário para a ressíntese do ATP, o nosso músculo esquelético tem três opções de vias energéticas. Então, essas vias energéticas, essas vias energéticas aqui, elas são necessárias. A importância delas é fornecer a energia que elas retiram dos nutrientes, fornecer a energia necessária para a ressíntese do ATP, para esse processo que a gente acabou de ver, para eu ressintesar o ATP e continuar utilizando e manter o meu exercício e até manter a sobrevivência, mesmo em repouso absoluto, isso vai acontecer. E aí nós temos três vias energéticas. Duas delas são anaeróbias. A anaeróbia é aquilo que não utiliza oxigênio. E a gente tem a via aeróbica. Vamos dar uma olhada nelas aqui resumidamente. Então, uma via anaeróbia que a gente tem é a via da fosfocreatina, PCR, creatina fosfato e também tem quem chamela de via da TPCP. A fosfocreatina, ela já guarda, nessa ligação da creatina com o fosfato, ela também já guarda energia, igual o ATP. Então, ela também é um potinho que guarda energia ali, que é só abrir para você pegar essa energia. E aí? Quando ela é aberta, ela é quebrada em creatina, mais o fosfato ali, o fosfato inorgânico sozinho, né? E aqui tem liberação de energia. Essa via não usa oxigênio. Por isso ela é chamada de anaeróbia. E ela não resulta na produção de lactato. Então, por isso ela é chamada de alática. Ok? Primeira opção nossa de metabolismo aqui, então, que nós estamos vendo via anaeróbia lática. Essa é que você vai ver na próxima aula. Aí nós temos também uma opção de metabolizar, duas na verdade, de metabolizar a glicose. Como que isso acontece? A glicose. Aí são uma série de reações, tá? Ela é convertida primeiro a uma substância chamada piruvato. E aí o piruvato, então, é convertido depois a lactato. Essa etapa aqui, ó, essa via, ela também não usa oxigênio. Então, também estamos falando de uma via anaeróbia. Só que agora é a via anaeróbia lática. Ok? Então, aqui é a via anaeróbia lática. Só que a glicose, ela tem duas opções, tá? Ela é flex, por assim dizer. O piruvato, ele também pode vir para uma outra etapa do metabolismo, que é o chamado ciclo de Krebs. E depois dele... Essa etapa ficou esquisita, né? Vou refazer. E depois dele, a cadeia transportadora de elétrons. Aqui, é um processo que utiliza oxigênio. Portanto, essa é a via aeróbia. E essa via aqui, veja que a glicose, então, ela entra na via aeróbia. Ela pode vir para a via anaeróbia, com a produção de lactato. Ela pode vir para a via aeróbia. Você vai estudar isso aqui, também no nosso curso em mais detalhes, e a gente vai mostrar para você. Quando que o piruvato opta pelo metabolismo aeróbio, quando que ele opta, entre aspas, pelo metabolismo anaeróbio. Isso vai depender da condição do exercício, do que significa aquele exercício para o indivíduo, tá? Nesse metabolismo de glicose. E aí, nós temos também, para a via aeróbia, além da glicose que chegou aqui como piruvato, né? A gente ainda tem mais duas opções. Aqui, a gente consegue metabolizar gorduras, que eu estou abreviando por AGLs. Ácidos graxos livres, tá? Os ácidos graxos livres vão ser quebrados aí, para entrarem também no ciclo de Krebs, e depois na cadeia transportadora de elétrons. E as proteínas, mas não a proteína toda. Quem é que entra aqui, ó? Os aminoácidos, ok? Então, aminoácidos também entram aqui no ciclo de Krebs, nessa via aeróbica. Portanto, olha que interessante a relação do músculo aí, aí, a hora que você começar a estudar agora, cada uma dessas vias, você vai ver que elas têm características muito diferentes. E isso é muito bom, é muito evolutivo para o nosso músculo. Por quê? Nós temos, desde opções metabólicas, né? No caso vai ser aeróbico, que a gente consegue manter por muito tempo, então dá para fazer um exercício de muito longa duração. Como também nós temos vias mais curtas, tá? Que a gente não consegue usar por tanto tempo. Porém, a intensidade é alta, porque elas são mais rápidas na taxa de recíntese de ATP. E a gente não pode esquecer isso nessa introdução à bioenergética, né? Duas coisas que eu gosto muito de ressaltar aí, ó. A primeira, tá? É que quanto maior a intensidade de esforço, maior é a demanda por ATP. E a segunda, a gente só mantém essa intensidade de esforço enquanto a gente está ressintetizando o ATP para isso. Então, a taxa de recíntese do ATP, que depende, finalmente, né? No último aspecto das vias, de como essas vias vão retirar a energia aqui desses substratos e fornecer para a recíntese de ATP, é isso que vai fazer a gente manter o exercício. Então, tá aqui, ó. O nosso músculo tem essas três opções. Agora a gente olhou, você está vendo esse mapa aí do metabolismo, tá? E a gente vai começar a detalhar agora, no curso aqui, cada uma dessas vias. E, principalmente, o que elas implicam, o que elas significam aí no exercício, ok? Então, vamos lá. Recapitulando o que nós vimos nessa primeira aula aqui de introdução à bioenergética. A primeira coisa que nós vimos é o ATP é uma molécula utilizada para a transferência de energia. Lembrando, o ATP não produz energia. As vias energéticas, que também não produzem, elas retiram dos nutrientes e aí fica armazenado no nosso potinho de energia, que é o ATP, né? E quando é que a gente vai utilizar isso? A hidrólise, a quebra do ATP, abrindo esse potinho, permite a utilização da energia em diversos processos fisiológicos, como a contração do músculo, a síntese proteica, a transmissão nervosa, o trabalho cardíaco, digestão, secreção glandular e por aí vai, né? E também nós vimos que é possível, então, ressintetizar esse ATP. Depois que eu usei, depois que eu abri o potinho, as vias energéticas vão fazer o quê? Fornecer energia para encher o potinho de novo e fechar ele. O ADP foi ressintetizado ATP. E quanto mais rápido eu consigo ressintetizar ATP, mais eu vou traduzir isso em intensidade de esforço. Então, está aqui a nossa base. Então, nós estamos falando daqueles indivíduos, né? Indivíduos que produzem, que têm um alto desempenho no exercício. Um dos aspectos, um dos, não é só isso, mas um dos aspectos que vão fazer isso, é o quê? É o fato de que esse indivíduo consegue ressintetizar ATP na taxa, na velocidade que ele precisa para manter aquele exercício. E agora? Agora, então, aí sim nós já temos a base necessária para você seguir aqui no nosso curso e começar a conhecer cada uma dessas vias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.